Uma rua tomada por buracos incomoda bastante os moradores no Jardim Redentor em Franca. Esse problema se estende para boa parte da zona norte da cidade. Ao vivo de Franca, o Fernando Lima mostra a situação para a gente. Boa tarde, Fernando. Oi, Pussi. Boa tarde para você e para todos que nos acompanham aqui no Jornal da Clube. É isso mesmo, viu? É a rua Frei Agostinho da Piedade, que fica no bairro Jardim Redentor, na zona norte daqui de Franca. O Marcos vai mostrar para vocês a situação desta rua somente neste trecho onde nós estamos. Nós contamos pelo menos 14 buracos, mas toda a rua está nesta situação, nas imediações também. Praticamente o bairro inteiro está assim. Motociclistas, veículos passam com dificuldade por aqui, porque essa rua é bastante movimentada. Tem escola, tem creches aqui por perto, muitas crianças também passam por aqui. e infelizmente a sensação é a de abandono. Eu vou conversar com o Iracy José, ele é morador aqui do bairro, e contou que o problema é antigo, né, seu Iracy? Boa tarde para o senhor. Boa tarde, Franca e região. O problema é que é antigo e é o seguinte, só que eu creio que o prefeito não vai tomar uma atitude, porque aqui tem buraco, brigando com buraco, por causa de espaço. Tá coisa que tá feia, a gente fica preocupado, principalmente com esses motoqueiros, que andam pra lá e pra cá, tem uns que gostam de correr também, né, isso é o maior perigo. Então, antes que aconteça o pior, eu creio que o prefeito agora, a partir de agora, vai tomar uma decisão. Ele vai dar um jeito nessas buracaiadas para acabar essa briga de buraco com buraco. A prefeitura tem que arrumar aqui para vocês, né, seu Iracy? Tá passando da hora, viu, meu irmão? Passando da hora. Ok, muito obrigado, senhor, pela sua participação aqui no Jornal da Clube, seu Iracy. E olha, nós entramos em contato com a prefeitura de Franca para pedir um posicionamento a respeito desta situação. Eles informaram que o local entrou na lista para receber a operação tapa-buraco, mas não deram um prazo para que isso aconteça. Eu volto com você, Paulo Pucci. Fernando Lima, ao vivo de Franca, nessa rua com creche, com trânsito de crianças, um verdadeiro perigo. Obrigado, Fernando.